A ver, eu não quero niños, não quero bebês. E se é assim, por que volviste a meter esse niño del orfanatório a tua casa? Gabriel, o Detective Castillo vindo a falar-me das investigações sobre o jardim e o celular de Francisco. Podes fazer uma entrevista a Juana Bravo. A potora. Nós estuviamos boas no evento e se ganou uns pontos na cerveceria, então eu queria ver se lhe das uma oportunidade. Resumando o capítulo de ontem, a Paula levou o Nicolas pra casa dela pra forçar o Gabriel a aceitar o menino, enfim, criar um ambiente de família perfeito. O Gabriel não gostou dessa situação, até porque eles não estão bem, e foi trabalhar. A Paula não satisfeita foi até a empresa cobrar o do Gabriel. Ah, você quer tanto ter um filho e tal, quando eu levo um menino pra gente adotar, você foge, ele explica tudo que tá acontecendo e conta pra ela que ele descobriu que tem uma mulher grávida dele. Nesse meio tempo, o Detective que tá correndo lá pra fazer retrato falado, lá no hospital da Juana, consegue fazer um retrato e vai até a empresa do Gabriel. Só que o Gabriel tá tendo uma reunião, então ela consegue atender o detetive e a Paula de Oriada vai embora pra casa. Nessa chamada de hoje, a gente vê que ela tá possessa, reclamando com a mãe sobre essa história. Então ela não vai aceitar nada bem, esse filho do Gabriel que está por vir. E o Gabriel não conseguiu abrir o tal do retrato falado, né, pra ver que pelo retrato ele vai saber identificar que é a Joana que tá grávida e vai entender a situação. Enfim, isso vai se enrolar mais uns dias. E a Camila já tá trabalhando na empresa do Gabriel por causa daquele documento falso que o Rogério conseguiu, então não conseguiu não identificar a fraude, então ela vai começar a trabalhar na empresa. E o Davi, gente, ele não desiste da Joana de jeito nenhum. Ele foi lá, pediu desculpas, mas a Joana acabou comentando com ele que tava precisando de emprego. Que a mãe foi demitida, a situação tá meio difícil. E ele, claro, né, pra ficar bem com ela e também pra ajudar, porque eu acho que ele quer ser amigo dela, mas a minha conseguiu ver as intenções. Foi pedir um emprego pra ela. Será que ela vai conseguir? E, bom, ela conseguindo esse emprego, a Paula vai surtar, né, porque ela vai ficar cada vez mais próxima do Gabriel. Mas e vocês, o que vocês acham que vai acontecer no capítulo de hoje? Aumentem aqui abaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E mais uma vez eu peço, vocês gostam dos nossos vídeos, querem ajudar o nosso canal? É muito simples, só vocês assistirem todos os vídeos que a gente postar aqui. Comentar bastante, deixar seu like, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, porque é muito importante, ajuda no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais e possamos atingir as marcas de 10 mil, 30, 50 ou até 100 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!